Na última quinta-feira, em reunião com representantes do município, a prefeita Moema Gramacho determinou que nesta terça-feira apresentaria uma análise do pacote de propostas entregues a ela pela ASELF. Entre as observações levantadas pela ASELF estão a redução e unificação dos percentuais de aumento anual do IPTU para todos os imóveis, criação e aprovação de uma tabela progressiva de alíquotas para a IPTU, alteração do vencimento da cota única ou primeira parcela para o mês de março, deferimento automático no balcão de serviços da Cefaz para todos os processos que apresentem aumento de IPTU, além das travas legais, implantação de um sistema integralmente virtual para impugnação de lançamento indevido de IPTU, aprovação de uma lei vedando a votação e aprovação de novas leis que versem sobre matéria tributária nos últimos 60 dias do ano. A reunião que nós tivemos com a ASELF e demais entidades que estavam discutindo uma proposta para apresentar a prefeitura foi muito produtiva e a partir de ter ouvido esta reunião, de ter ouvido os membros participantes desta reunião, nós sentamos junto com a nossa procuradoria jurídica e resolvemos reformular a nossa proposição e obviamente foi necessário fazer uma modificação na legislação que eu encontrei feita em 2013 pelo antigo gestor e que tinha travas e essas travas nos inibiam de poder fazer uma proposta melhor. Então a nossa ideia é modificar a legislação, combinando com o presidente da Câmara, nós vamos fazer essa mudança da legislação, esperamos que seja aprovada e obviamente será. Na audiência pública realizada no Villas Tênis Clube na noite desta terça-feira, a prefeita apresentou seu pacote de contrapropostas, composto de oito itens, que são eles, prorrogar para 28 de fevereiro o vencimento para pagamento de cota única com desconto, encaminhar projeto de lei alterando o artigo 5º da lei 1518 de 2013, estabelecendo limite percentual linear para todos os tipos de imóveis não superior a 20% para implementação ainda em 2019. Encaminhar projeto de lei à Câmara de Vereadores, propondo alterar o artigo 287 do Código Tributário Municipal, autorizando a criação de programa de recadastramento com concessão de benefício de 10% de desconto sobre o valor do IPTU do próximo ano. Propor decreto regulamentando o programa de recadastramento imobiliário em 2019. Para os contribuintes que já pagaram cota única, haverá a opção de restituição do valor pago a maior ou compensação desse valor como crédito tributário a que fizer juiz. Para os contribuintes que tenham pago uma cota ou mais, será recalculado o valor remanescente, considerando a parcela paga e deduzindo das demais vincendas. Reeditar o programa de regularização de débitos fiscais em conformidade com a Lei Municipal 1731 de 2018, com vigência de 31 de janeiro a 10 de julho de 2019, permitindo ao contribuinte regularizar com desconto e garantindo aos que regularizarem o benefício de desconto para o pagamento do IPTU 2019 em cota única até o vencimento. A Prefeitura fará ainda a revisão do Código Tributário Municipal, contemplando a tabela vigente de alíquotas, com vistas a promover estudos que visem a estabelecer faixas diferenciadas de incidência sobre o valor venal. Temos uma noite vitoriosa, onde a sociedade civil se exercitou, apresentou propostas e vamos sair com bom resultado para as partes. Legenda Adriana Zanotto